Sou por Ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Sou em Ti, Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois Tu és o meu amparo O meu refúgio Essa alegria de me amar Só em Ti pousa a minha esperança Não vacilarei Nem mesmo a dor Quero seguir Quero seguir Já perdi Só por Ti, Jesus Só por Ti, Jesus Amém 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 Obrigado.